Oi, eu sou Gerald Thomas e o meu propósito aqui é o seguinte, convidar vocês para um teste virtual via YouTube, via internet. Explico, é o seguinte, eu vou fazer uma leitura, vou fazer uma encenação da blog novela, isso que eu faço aqui no meu blog, tipo, a cada mês tem uma blog novela diferente, só que no dia, no dia, no dia 13 de novembro, essa blog novela vai ser uma espécie de guerra dos mundos, como Orson Welles fez, ela vai ser encenada de fato. Algumas pessoas são atores, outras pessoas serão vocês, então eu quero que vocês se filmem, quero que vocês submetam esse filme, esse vídeo de vocês mesmos, mandem via YouTube para o IG e eu vou fazer uma escolha, quem passar vencerá e vai fazer comigo parte do elenco da Companhia de Ópera Seca no Sesc da Avenida Paulista, transmitido ao ar para o mundo inteiro, ao vivo, pelo IG, a blog novela capítulo 12, remando de volta do Uruguai via Cuba para a costa da Flórida, com tubarões, jacarés, com, enfim, passando por todas as situações inusitadas, tipo o pior crash financeiro desde 1929, acho que a gente vai tentar passar até pelo terceiro Reich, pelos cadáveres de Hitler, Bormann, Goebbels. É isso, gente, vocês entenderam? Por favor, submetam os vídeos de vocês. E tchau, um beijo. E sejam corajosos, mas não façam besteira. Tchau.